Música 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 Essa música que eu mandei agora é de minha autoria, com parceria, é Horácio Rios e Rafael Rochaic, e se chama Razão para o Sonho Era. Porque nessa vida a gente tem, mas a gente tem que ter muita razão para sonhar, mas principalmente, muita fé em Deus! A Lua do Estado é frio, mas a glória é triste, e a vida tem, mas a gente tem que ter muita razão para sonhar, mas toda a tempestade mora a passar, a vida tem para as luzes e a tempestade mora a passar, Para ajudar a pegar a frente É Deus que o venado sem me aceitar Mas o sol de um pouco de amar brilha E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando uma vez a caminhada Que nos prepara direto a você É a fé que nunca venceu em Deus A guiaça que a vida não tem esperança Vem, a luz que a cor e a vida não tem esperança Vem, a guiaça que o acabou Mas o sol de um pouco a dor E a fé para a fé que nunca venceu em Deus Vem, a luz que a cor e a vida não tem esperança Vem, a luz que a cor e a vida não tem esperança Vem, a luz que vem Vem, a luz que vai dar pra ver Vem, a fé que nunca venceu em Deus Que a cor e a luz que vem A cor e a vida não tem esperança Vem, a luz que nunca venceu em Deus A cor e a lotsa on a face Vem, a luz que vai ir A luz que vai dar pra ver Brilhar e essa luz vai refletir na nossa cidade Lamento uma vez a caminhar E nos levará tirando o apogeiro Tenha fé, nunca perdoe em Deus Caminharça que a vida não tem esperança Vem, pra me esteja oi a sua criança Vem, pra minha saúde nunca acabou E vai nunca novo Vem, pra me esteja oi a sua criança Vem, pra você me souber que hoje um dia é Deus Vem, pra me morrer no outro que sempre quis Vem, pra você me souber que hoje um dia é Deus Vem, pra você me paga pra ter ouro Tenha fé, nunca perdoe em Deus